Meu pai faleceu quando eu ainda era criança e na minha casa ficou eu, a minha mãe e minha irmã. E sempre foi nós três acolhendo uma outra, amando, brincando. Nossa, é um ambiente muito gostoso. A gente começou a crescer, a ficar mais mocinha e minha mãe começou a namorar. De pouco a pouco, ela começou a ter um relacionamento sério e decidiu trazer o meu padrasto pra morar dentro da nossa casa. Só que foi assim, pum, trouxe ele. Ela não comunicou, ela não conversou e a gente estranhou esse comportamento porque como a minha mãe tava tendo uma atitude muito legal com a gente, de irmandade por mais que ela fosse a mãe, ela era muito a nossa amiga e a gente achou chato ela ter passado por cima da nossa opinião não ter perguntado o que a gente achava, era só mulher dentro de casa, colocar um homem mas tudo bem, passamos por cima. E o meu padrasto até então era um cara super legal, divertido fazia tudo que podia fazer pela gente, tratava a gente super bem. Não, beleza, show. Até que a minha irmã fez 18 anos de idade e casou e saiu de casa e eu fiquei sozinha com ele. Eu sempre reparei que ele me olhava de uma forma assim, sabe? Um olhar meio de desejo, mas eu não entendia muito se era realmente isso, né? Ou se era coisa na minha cabeça. Só que quando eu passei a ficar sozinha com ele, né? Nos momentos em que estávamos eu e ele sozinhos dentro de casa ele começou a, tipo assim, pegar nota de 20 reais, nota de 10 reais tipo, colocar entre os meus seios, sabe? Ele vinha e colocava assim e eu achava aquilo bizarro, eu falava pra ele que, tipo, que... pra ele parar com isso, ele falava eu tô te dando dinheiro, larga de ser boba e tal. Eu achava tudo aquilo muito estranho, né? E eu ficava calada até porque eu não sabia, assim, o que falar. E minha mãe, ai, ela tava numa paixão por ele. E eu comecei a sentir não só isso dele colocar o dinheiro nos meus peitos ele também encostava. Sabe quando a pessoa vai passar por você, encosta, encochava fazia umas coisas que me incomodavam muito e eu passei a todas as vezes que eu estivesse sozinha com ele dentro de casa ficar trancada dentro do quarto ficar enfiada dentro do quarto e, gente, a minha vida, com 14 anos de idade, eu já trabalhava eu fazia unha com 14 anos de idade, a minha vida era acordar cedo, ir pro salão fazer unha, estudar à noite, ir pra igreja essa era a minha vida eu era uma menina... eu amava ir pra igreja eu era uma menina... assim, sempre foi uma menina de Deus sempre foi uma menina quietinha sempre foi uma menina com a mentalidade próspera, de trabalho, sabe? um outro nível... nossa, não vai ver... um dia eu senti no meu coração a necessidade de comentar com a discípula lá da igreja, sabe? só comentei com ela por cima a situação constrangedora que eu passava, principalmente, esse negócio do dinheiro porque isso dele enrolar notinha de 10, notinha de 20 não era uma vez, ele vivia fazendo isso e isso me incomodava muito, né? e como eu comentei com ela, eu comentei na expectativa dela tentar me aconselhar se eu comentava, se eu contava isso pra minha mãe ou não como eu agia, porque eu não tinha com quem conversar, né? eu não... não contei, não tinha coragem de contar pra minha irmã e aí chegou... essa história chegou no ouvido da minha mãe, né? e no que chegou no ouvido da minha mãe, a minha mãe me pegou chegou em mim e falou, que história é essa? que o povo tá falando? e eu falei, meu Deus, pra que que virou fofoca? virou fofoca e eu falei... e eu fui e falei, é, mãe, é verdade, né? acontece, eu fico muito triste não sei se a senhora percebeu eu... quando a senhora chega, a maioria das vezes eu tô enfiada dentro do quarto porque eu não gosto de ficar sozinha com ele porque eu sinto incômodo, não gosto do jeito que ele me olha, não sei o quê ela... ah, é? ele faz isso mesmo? então eu quero... eu quero que você... a menina, ela me catou pelo braço na hora ela me levou e me colocou de frente pra ele eu falei, fala eu quero que você fale na cara dele tudo que você me falou e na hora eu fiquei assim, sabe? eu peguei e olhei assim e falei pra ele eu falei, ele fica me olhando estranho ele fica colocando dinheiro nos meus peitos quando eu passo, ele fica relando em mim eu não gosto, ele faz tudo isso e ele falou, meu Deus, que absurdo e ele virou pra minha mãe e falou assim sabe por que eu dou dinheiro pra ela? porque eu tô testando ela eu quero saber se ela vai ser essas mulheres que aceitam dinheiro de homem casado ou se ela vai aprender a negar e ela... gente eu já... eu trabalhava sabe? a minha mãe virou pra mim e falou assim pois eu quero que a gente vai na delegacia agora cara, mas eu quero prova do que você tá me falando porque se você não tiver prova eu espero que a delegada te prenda pra você aprender a não inventar mentira e tipo assim... que prova que eu... como que eu ia provar isso, gente? como que eu ia provar essa situação? eu era só uma adolescente, sabe? e tipo, claro que eu não fui pra delegacia né? claro que não e a forma que a minha mãe falou comigo ela me intimidou de uma forma porque eu fiquei muito chateada com ela sabe qual que é o pior? é que lá no fundo rolava um leve sorrisinho assim do meu padrasto, entende? de tipo... essa aqui é o que domino, sabe? então eu vi que com a minha mãe eu não ia conseguir ter a proteção dela ter o amor, ter o carinho foi da pior maneira possível eu não esperava que acontecesse tudo isso e acabei que me enfiei totalmente dentro do quarto, né? com o tempo, é óbvio que a primeira saída que eu encontrei foi casar quando eu fiz 16 anos de idade eu comecei a namorar e aí eu não comecei a namorar com o homem mais velho e aí eu já fui morar com esse cara hoje a gente tá junto a gente mora no interior de São Paulo eu sou amiga da minha mãe eu tenho um bom relacionamento com ela hoje porque eu tento deixar toda essa história pra trás dentro de mim ainda às vezes quando eu lembro disso me dói porque eu gostaria que ela tivesse me protegido mas ela não me protegeu às vezes eu sinto necessidade mas eu tento não falar sobre esse assunto eu tento não voltar pra esse assunto até pra não ficar, sabe? alimentando sentimento ruim dentro de mim sempre fui uma menina muito positiva eu sou casada e meu marido estamos passando por uma situação difícil mas o nosso sonho é ir embora pra Portugal eu tô vendendo rifa vendendo vaquinha a gente tá trabalhando pra tentar realmente conquistar esse sonho ir embora daqui e recomeçar a nossa vida em outro país Oi, My Cats tudo bem com vocês? Bom é nítido que essa mãe ela é tão desconectada de si mesma ela tem a luz interna dela tão apagada que qualquer coisa que outra pessoa no caso o marido que ela colocou dentro de casa faça ou fala não é suficiente pra ela se conectar com a essência dela a maioria das mulheres quando elas se sentem vazias e elas encontram migalha em alguém ou ela encontra conforto ou ela encontra comodidade ou às vezes até dependência seja emocional sexual espiritual financeira ela acaba deixando de ser ela soltando a mão da mulher interna que ela tem soltando a mão da essência dos valores dos princípios que ela às vezes nem sabe que ela tem porque tem muitas mulheres que nunca parou pra analisar seus próprios valores e seus próprios princípios pra valorizar o outro pra dar voz ao outro pra viver em prol do outro pra entregar toda a sua essência para o outro e esse é um fato nítido disso essa mãe que às vezes a gente até questiona se realmente é mãe por conta dessa atitude ela é uma pessoa totalmente descontrolada ela é descontrolada e o descontrole gente não significa que você é raivosa não significa que você é agressiva o descontrole ele também é um descontrole você pode estar centrada e dentro de si estar descontrolada porque quando você não consegue olhar a sua filha como uma filha quando você não consegue escutar a sua filha quando você não consegue proteger a sua filha né porque você está conectada com o homem isso significa que você não tem conexão consigo mesma isso significa que você é perdida internamente então realmente não fica chateada com a sua mãe né ela agiu de acordo com o jeito que ela achou que era o melhor pra ela provavelmente sua mãe ela é uma pessoa que precisa de cura com certeza ela precisa de cura mas eu fico muito muito triste de saber que ela teve essa atitude de saber que ela não tinha desenvolvimento suficiente pra te proteger pra te amar pra cuidar de você e pra estar pronta pra se desligar de qualquer ser humano que viesse a atacar um ser que veio de dentro dela que foi gerado por ela infelizmente aqui no canal a gente encontra muitas histórias assim mas eu fico muito muito feliz de saber que independente dessa situação você buscou a positividade você buscou passar por cima disso dentro de você talvez o perdão não foi liberado né na essência porque talvez ela nunca te pediu perdão por isso e quando você para quando você fala que você prefere não falar sobre isso é porque existe uma ferida aberta né porque você gostaria que algo tivesse acontecido e não aconteceu mas eu fico feliz que você não deixa com que isso interfira que você sinta raiva ódio rejeição mágoa e você carregue drene esse sentimento e vibre nessa frequência o tempo inteiro né porque querendo ou não isso faz mal apenas pra si mesma então essa história gente é um exemplo pra muitas das vezes a gente tentar olhar pra mãe da gente com o olhar de que ela é doente e que ela precisa de cura e que a doença dela não vai me adoecer a doença dela é dela ela não foi mulher nem mãe pra me defender quando eu merecia ser defendida porque eu era uma adolescente inocente mas eu estou no caminho da prosperidade da evolução e não vou repetir esse padrão dela com certeza você vai aprender e vai saber que se um dia você tiver um filho você vai fazer totalmente diferente de como ela fez e eu falo mais detalhadamente sobre perdão sobre cura sobre a conexão consigo mesma eu direciono você através de exercícios de meditação dentro da minha mentoria o despertar da borboleta né que é uma transformação que eu espero que aconteça que traga cura que traga amor pra todas as vítimas aqui do meu canal o link vai estar aqui na descrição entre clique no link você vai entrar dentro de um grupo do whatsapp dentro desse grupo você vai ter todas as informações pra você poder ter acesso a esse curso tá bom me manda sua história se você também já passou por uma história parecida e a sua mãe não veio te proteger também sua mãe também te colocou contra seu próprio agressor te fez sentir culpada né te deu medo né te coagiu pra eu contar aqui no canal porque a gente abre essa comunidade de autoajuda curta, comenta, compartilha se inscreva no canal um beijo e até o próximo vídeo